Onde tem a rosa, tão desfolhada, Hoje serei o da madrugada. Onde tem a rosa, tão desfolhada, Hoje serei o da madrugada. Sinto saudade dos lindos tambores, Mas em recado o rosa não vem. Sinto saudade dos lindos tambores, Mas em recado o rosa não vem. Sinto saudade dos lindos tambores, 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 Se inscreva no canal.